que foi onde eu conheci você pela televisão, que todo dia você estava lá, quase todo dia, fazendo uma prisão lá e o pessoal, inclusive, chegou a ameaçar você algumas vezes. Como foi esse trabalho desenvolvido lá na segunda de Natal? Mas, para nós que somos polícia, policiais, essa questão da ameaça é algo que a gente vai ter que aprender a lidar, né? É uma coisa natural, com o tempo a gente acaba ficando meio cascudo com relação a isso, né? E, assim, hoje a ameaça é dignamente na fila. Entendeu? Então, a segunda DP de Natal, ela é uma ISP, uma área integrada de segurança pública, né? Que abrange bairros, assim, que são muitas pessoas de bem. A grande maioria são pessoas de bem. Isso tem que ser dito. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, a gente sabe muito bem do que aconteceu a nível do Brasil e o Estado não é diferente disso, né? A questão é forte das facções criminosas, que é uma realidade. Não adianta a gente negar isso. A gente tem, sim, relatórios de investigação que fizemos, né? Inclusive, com dados, né? Abrange ali a região de Brasília Teimosa, Vietnã, na época o Passo da Pátria, Centro de Natal, né? E você tinha ali diversos tipos penais. Você tinha, no Centro de Natal, uma incidência muito forte com relação ao crime de furto e de roubo, certo? Você tinha, no Passo da Pátria, Vietnã, Brasília Teimosa, Rocas, uma incidência muito forte de tráfico de drogas, né? Então, a gente começou a fazer uma análise dessa região geográfica e começou a montar operações, certo? Tanto prendendo em flagrante delito, quanto produzindo conhecimento para pedido de medidas cautelares, de busca e apreensão, por exemplo. Montamos ali diversas operações, exemplo da Operação Distrito, certo? Operação Ribeirinhos e operações conjuntas com outras unidades, exemplo da Polícia Militar, o CIOPAE, né? E nós tivemos um êxito bastante considerável, certo? No intuito de prender esses criminosos. E, em média, na segunda de Pátria de Natal, durante o período que nós estivemos lá, né? A gente prendia, em média, umas 60 pessoas. De 50 a 60 pessoas por ano. Pode parecer um número pequeno, mas não é. Mas não é um número pequeno. Para uma delegacia que não tem estrutura nenhuma, né? Na época, nós contávamos com quatro policiais na equipe de investigação, um delegado e um escrivão, certo? Mas a Polícia Civil tem essa particularidade. A questão de você pedir medida cautelar, você solicitar, você produzir um relatório de investigação e pedir medida cautelar. Então, muitos alvos nossos caíam já, eram presos, durante o cumprimento dessas operações que a gente fazia de forma organizada. De madrugada, com o apoio de outras unidades, com o apoio da Polícia Militar. E fazíamos ações nas comunidades, certo? Com isso, a gente teve a circulação de criminosos e também armas de fogo. Um fato importante que aconteceu ali, só para ilustrar aqui, nessa isso especificamente, né? Uma liderança, para ter uma noção do que a gente está trabalhando, do que a gente enfrenta, né? Do que a gente está lidando. Uma liderança do sindicato foi presa. E estava custodiada lá no CDP da Ribeira, ali ao lado da Igreja do Mão Jesus. E depois a gente viu as imagens, não divulgou, digamos assim, para não colocar a questão do poderio do inimigo, que é um inimigo de verdade, né? Quatro veículos aparecem à noite, em frente ao CDP, né? E numa ação muito bem organizada. Três fecharam o fluxo de carros, na madrugada. E uma maró que ela entra de ré e derruba o portão do CDP. Um policial penal que estava na guarda lá, ele conseguiu segurar esse avanço. O disparo de arma de fogo. Eu acho que você deve ter se recordado desse evento. Quando a gente vai ver as imagens, a gente vê todas, não, porque eles com arma longa, não é? E a gente vai até o dia de manhã, analisa as câmeras e vê as rotas de fuga. E vê um veículo fugindo para uma região e três fugindo para outra região específica. Se você só tem uma unidade, você vai seguir o mais fácil. E nós envergadamos por esse percurso que esse veículo fugiu e prendemos em flagrante delito. Dois participantes da tentativa de resgate. E na casa dele foi apreendida armas de fogo, amagoque, entendeu? Então, o crime e a facção, ela cresceu muito. Ela cresceu muito. E há necessidade de uma ação repressiva mais forte, mais eficaz. Entendeu? Então, esse aporte na polícia investigativa é uma coisa necessária hoje. Você veja que as imagens que a gente optou em não divulgar, mas elas são muito impactantes. A gente está falando da Ribeira, que é praticamente no centro de Natal. Centro de Natal. Quatro veículos, entendeu? Tentam fazer um resgate desse nível. Nessa região específica aí da ROCAS. Então, é isso que a gente está enfrentando hoje. A nível nacional, né? Por exemplo, diversos estados, por exemplo, no Ceará, as facções evoluíram. Já tem umas quatro. Na Paraíba tem outra, né? E vem só se proliferando, né? E também, eu acho assim, que deveria ter, não sei se existe, né? Falando sobre leigo. Tem a questão da formação de quadrilha, mas não tem a questão de um crime específico para faccionado, né? Para punir aquela liderança de forma diferenciada, né? O que existe hoje é uma legislação específica com relação à organização criminal. A organização criminal, né? É tanto que tem hoje uma vaga específica que lida só com isso, que é o judocrim, certo? Na segunda DP de Natal, ainda durante todo esse período aí, a gente conseguiu reduzir muito também a questão do roubo nas praias. Que antes era uma coisa que era muito forte, entendeu? Então, é de tanta gente bater no roubo na praia, no roubo na praia... Mas como é que vocês faziam para combater isso, né? Se puder falar, se não puder... Tem coisa da investigação que não pode falar, né? Que aí vai entregar o ouro, né? Mas que se puder falar, mais ou menos como é o trabalho... Conhecimento é poder, você sabe disso, né? E quanto mais a gente faz, quanto mais a gente produz, mais a gente tem credibilidade, certo? Então, quando a gente recebia alguma informação de qualquer pessoa da sociedade e a gente dava um feedback... O feedback que eu digo é fazer a prisão. A gente ia lá, fazia a prisão. Então, isso voltava dez vezes mais forte. O cara que fez a denúncia dizia assim, rapaz, esse cara de confiança. A delegacia funciona, ninguém... Isso, nessa época, né? Eu estou falando aqui de um trabalho sem... Com pouca, digamos, com pouca tecnologia. Apenas baseada em informações, né? E pedido de medidas cautelares, pedido de busca e apreensão, certo? A gente fazia também um estudo dos cidadãos... Dos cidadãos com deficiência criminosa, né? Que estavam em liberdade e que tinham em aberto mandados de prisão em desfavor deles. E a gente fazia, às vezes, um mutirão para cumprir esses mandados, né? A gente tirava de circulação em um dia, oito, por exemplo, entendeu? No bairro, um exemplo, Santos Reis, tem um cidadão lá que é conhecido. Que há muito tempo ele pratica crimes de furto, que é o Marcolino, por exemplo. Então, a gente ficava acompanhando a vida de Marcolino. Via que ele estava foragido, aí já tirava de circulação. Por quê? Porque a gente sabe que já era uma casa que ele ia entrar, né? Que ele ia furtar um objeto de alguém. Então, você vai gradativamente, pode parecer pouca coisa, Mas, para a pessoa que está ali, né? Na sua casa, o idoso que está na sua residência, Que é vítima de uma violência dessa, né? Até mesmo de um furto. É uma coisa muito importante. Cara, é muito interessante trazer o trabalho da Polícia Civil para o podcast. Porque é pouco divulgado, né? Porque, por exemplo, a Polícia Militar está na rua e ela prende e chega lá com o cara algemado, né? O sargento dá a entrevista. Mas esse trabalho que a Polícia Civil faz, às vezes, é pouco divulgado, né? Assim, há uma coletiva, mas, por exemplo, vocês diminuíram o crime de roubo de celular na praia, né? É, é exatamente isso que se trata, não é? Quando um crime ocorre e não tem uma resposta efetiva por parte da polícia investigativa, Então, aquele crime vai acontecer de forma recorrente, não é? Um outro exemplo que eu posso citar, eu acho que muita gente se lembra disso, Uma onda de roubos que tiveram aqui no Centro de Natal em clínicas. Em clínicas, lembra? Em clínicas, então. Nós acompanhamos isso aí, não é? Vimos um caso acontecer a nível de boletim de ocorrência. Um caso acontecer, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No quinto caso, né? Nós conseguimos ver que eles abandonavam os veículos lá na Rocas. Em um ponto específico, né? Aí, identificamos o local, as ruas, um quadrante, onde abandonavam os carros, certo? A partir daí, a gente conseguiu a identificação de um criminoso, né? Um dos criminosos, que o nome era Bruno Detona. Bruno Detona, o nome eu não vou lembrar, mas o Bruno Detona eu não me lembro. E o outro que morreu também, André Pessego. Os dois já afogaram. Porque esse povo morre muito jovem, você sabe disso, né? Entendeu? Eu sei que dois roubos após isso, a gente conseguiu, né? Quando aconteceu o roubo, a gente foi pra rua... Veja que não é uma coisa complexa que eu tô falando, não. Mas é um pouco, digamos, que você tem um pouquinho de ver investigativa. Isso sem tecnologia nenhuma, né? Nesse outro roubo, quando eles fizeram, nós prendemos eles em flagrante delito. Prendemos em flagrante delito. E esses crimes, eles pararam de ocorrer. Prendemos dois, eram três criminosos, né? O terceiro morreu em confronto com a Polícia Militar, acho que em Cidade Nova, não é? E esse tipo penal, ele parou de acontecer naquele momento. Naquele momento. Pra você ver como a segurança pública, ela é uma engrenagem, né? Por exemplo, a Polícia Militar nunca teria condições de fazer a parte investigativa, porque ela tá diretamente ligada à parte preventiva, né? O patrulhamento ostensivo. A gente tá ostensivo, né? E vocês, né? A importância que vocês estão ali encampando, investigando, vai num canto, vai no outro, pega imagem, né? E olha só o que você traz. Você sabia o ponto que ele abandonava o carro, sabia o nome dos caras e conseguia prender o cara ainda em flagrante, né? Conseguiu se prender em flagrante. E, como você fala, com pouca tecnologia... É. Até agora, eu falei de ações sem tecnologia quase que nenhuma, né? Apenas essa parte investigativa pra eliminar, né? Feitura de relatório pra pedir busca e apreensão e... Prisões. Certo? Uma coisa tem que ser dita, né? A gente falou aqui de duas instituições. Polícia Civil e Polícia Militar. Né? Eu acredito que no futuro, né? Eu acho que eu não vou viver isso, talvez você também não. Esse modelo de polícia, ele vai ter que ser modificado. Vai ter que... Eu acho que...